Olá meus amigos internautas, aqui é o Vilmar Rodrigues do Teclado e vou tocar e cantar uma música do Amado Batista que traz por título Vem Morena Vem Morena, vem, vem me amar, vem amar Esse jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem Morena, é noite de lua, de lua Só você, só você quero beijar O teu amor é a maçã do meu viver É o sonho mais bonito que eu queria ter Quero te entregar os meus carinhos Construir o nosso início Te adorar até morrer Vem Morena, vem, vem me amar Vem me amar Esse jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem Morena, é noite de lua, de lua Só você, só você quero beijar Vem Morena, vem, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, esse jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem Morena, é noite de lua, só você, só você quero beijar Eu tenho medo de um dia te perder, se isso acontecer, eu sei que vou sofrer Vem Morena, vem, não quero nem pensar em saudade, pois meu pobre coração, só chama por você, você Vem Morena, vem, vem me amar Vem Morena, vem, vem me amar Vem me amar, esse jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem Morena, é noite de lua, de lua Só você, só você quero beijar Vem Morena, vem, vem me amar Vem me amar, vem me amar, esse jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem Morena, é noite de lua, de lua, só você, só você quero beijar Vem Morena, eu tenho medo de um dia te perder, se isso acontecer, eu sei que vou sofrer Não quero nem pensar em saudade, pois meu pobre coração, só chama por você, você Vem Morena, vem, vem me amar, vem me amar Vem Morena, vem, vem me amar, esse jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem Morena, é noite de lua, de lua, só você, só você quero beijar Vem Morena, é noite de lua, conhe 거inho que está sempre a te esperar... É isso aí, amigos, se vocês gostaram assistam a mais vídeos meus. Obrigado. Amém.